Um objeto presente em 99% das residências pelo mundo afora, e que hoje é considerado como um sinônimo de vaidade. Sem contar nas muitas histórias sobre o mesmo, com relação a maldições ou fantasmas aprisionados em seu interior. Existem inúmeras lendas antigas que os apontam como sendo a porta ou o portal de entrada e comunicação entre a nossa realidade e os outros mundos, ou realidades paralelas. Mas como eles surgiram? É o que veremos. Hoje apresentamos Espelhos. Objetos misteriosos que refletem a verdade e a alma. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Fora de Mundo. Sabe-se que o primeiro espelho, como conhecemos hoje, surgiu em meados do século XIX, mais precisamente em 1830, quando um químico alemão chamado Justus von Liebich, através do uso de nitrato de prata, conseguiu uma boa melhoria na reflexão do objeto. Todavia, temos registros mais antigos sobre o espelho moderno que datam do século XIV, quando os artesãos de Veneza na Itália perceberam que o vidro refletia muito melhor que qualquer outro material usado anteriormente. E através dessa observação, eles desenvolveram uma mistura de estanho e mercúrio, aplicando-a no vidro para formar uma camada refletora. Daí sim, cinco séculos depois, foi descoberto formas de se espelhar o vidro sem este material, utilizando-se a prata química. E aquela raposa velha esperta? O miserável é o XEM! Mas a invenção do espelho bruto, se é que podemos dizer assim, data de 5 mil anos atrás, e eram produzidos em placas de bronze polidas com areia, não tendo um reflexo muito nítido das imagens. Desde então, sempre ouve-se falar de histórias antigas de espelhos mágicos ou amaldiçoados. Creio eu que essa fama se deu principalmente devido ao local onde o inventaram. Lá na antiga Suméria, atual região do Iraque, e que segundo as histórias e lendas antigas, era um lugar cheio de maldições. Agora, voltando aos dias atuais e fugindo um pouco da parte histórica, nos cinemas o espelho foi romantizado através do filme, aliás, do conto de fadas Branca de Neve, de 1937. Um verdadeiro ícone dos cinemas, que mostrava o qual a vaidade e a alma de fato são refletidas através do espelho. Mas há dezenas de outros filmes que utilizam o espelho como protagonista ou coadjuvante da história, sem contar nos diversos clipes musicais onde ele sempre é visto. Família, não posso deixar de mencionar sobre algumas lendas urbanas que envolvem o espelho, que ficaram muito populares pelo mundo afora, como por exemplo, a lenda da Bloody Mary. Uma coisa é inegável e verídica. Quando saímos de casa, nos arrumamos, vamos ao salão de beleza ou barbearia, enfim, ao fazermos coisas porriqueiras que envolvam nossa aparência, é imprescindível dar uma passada na frente do nosso amigo reflexivo para dar aquele tapa no visual. Estou mentindo? Não. Não! Não. Atualmente, sua fabricação é altamente moderna e mecanizada, mas isso é uma outra história. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Boa Dora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau.